queridos graça e paz aqui é o cantor Diego Dias e antes de iniciarmos a nossa oração do dia eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa que está registrada em Jó capítulo 14 versículo 7 que vai dizer assim porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos que palavra poderosa Cristo é a nossa viva esperança olha eu não sei o que você está passando agora eu não sei o que está acontecendo com você agora eu não sei qual é a área vital da sua vida que está sendo afetada se é a sua saúde finanças o seu casamento a sua vida conjugal o seu filho que está lhe dando dor de cabeça quem sabe não sei uma amizade uma frustração eu não sei que área tem te feito chorar eu não sei o que é que está causando dor profunda na sua alma o que eu sei é que a esperança tem jeito do jeito que está não vai ficar porque o senhor é aquele que tem poder de ir lá na raiz do problema e mudar o quadro de qualquer que seja a situação a esperança e nós vamos clamar pela viva esperança que é Cristo Jesus a esperança ao cheiro das águas ele fará brotar novos ramos ele dará novamente muito mais vida a essa raiz que parece que está destruída mas não está porque aquilo que Deus estabelece ninguém destrói aquilo que Deus planta ninguém arranca então descanse o seu coração porque Cristo com a sua água cristalina pura dará vida aquilo que aparentemente parece estar morto Deus fará ressurgir um novo começo sobre a sua vida vamos orar pai no nome de Jesus nós te agradecemos senhor porque tu és a nossa viva esperança nós te agradecemos senhor porque nós conseguimos encontrar em ti a esperança para continuarmos senhor pai a tua palavra diz senhor nós entendemos isso quando nós meditamos no livro do escritor em hebreus no capítulo 6 que o senhor Jesus é o âncora da nossa alma o senhor é a nossa esperança senhor é o senhor quem tem feito o nosso barco seguir em frente é o senhor quem tem feito a nossa casa se manter de pé apesar dos vendavais apesar das tempestades senhor em nome de Jesus o meu irmão minha irmã que está ouvindo esse áudio agora esta oração que está recebendo pai com fé muda esse quadro senhor nós estamos declarando que tu és a nossa esperança a nossa esperança não está no homem não está no governo não está na prata não está no ouro a nossa esperança não está no nosso network a nossa esperança não está no nosso conhecimento senhor a nossa esperança está em ti porque tu morreu numa cruz o teu sangue foi vertido na cruz meu pai pai a dívida que era nossa aquilo que era contrário a nós o senhor cravou numa cruz o senhor morreu o senhor sofreu pai um dano que não era seu mas o senhor também ressuscitou para nos levantar de novo nos ajudar de novo nos restaurar de novo por isso te peço pai seja na área conjugal do meu irmão da minha irmã seja na área das finanças seja numa amizade seja um filho que esteja dando dor de cabeça seja um diagnóstico de um exame seja senhor quem sabe senhor a sua empresa que parece que está indo a pique senhor restaura faça aparecer uma luz meu pai e essa luz é Jesus pai ao justo nasce luz nas trevas diz a tua palavra no salmo 112 senhor em nome de Jesus meu pai nós clamamos por esperança meu pai nós clamamos por Jesus porque tu és a viva esperança e ela não falha essa esperança é fiel é presente na hora da angústia pai no nome de Jesus o meu irmão está no limite quem sabe a minha irmã está no limite não deixe as coisas continuar como estão senhor pai nós estamos te pedindo isso porque nós queremos nós estamos clamando senhor a um Deus senhor de prata de ouro a um Deus de barro nós estamos clamando a um Deus invisível mais real nós estamos clamando a um Deus senhor que nos ouve o salmo 94 diz aquele que fez o ouvido não ouvirá e o que fez o olho não verá nós estamos clamando a um Deus que faz que é verdadeiro que nós podemos sentir a sua presença pai nós acreditamos no teu poderio na tua força por isso que nós declaramos para todo mundo ouvir que tu és a nossa esperança pai nós clamamos senhor porque nós cremos que vai aparecer uma luz meu pai vai aparecer senhor uma saída e nós glorificaremos o teu nome e na congregação dos justos diremos Cristo é a nossa viva esperança e ele nos ajudou de novo nos deu uma chance de novo pai nós oramos crendo e já recebemos a nossa vitória pela fé oramos no nome poderoso de Jesus amém amém